Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. E ora boas pessoal, aqui que eu falo, é o Grimm. Vocês podem estar aqui a ver Doomfist, finalmente, saiu pessoal. Exatamente, o nosso iraio, mano, ele tá brutalíssimo. Vamos aqui rápido ver as habilidades que ele tem. Ok pessoal, vamos começar aqui. Ele dá um soco normal, que é abater a arma normal. Ele tem 4 tiros, vocês podem ver que ele tem aqui 4 tiros. Make shotgun, vamos ver. Ele tem 4 tiros e ele não recarga. Vocês temos que esperar, por exemplo, vocês podem ver. Tipo, nós esperamos, ó. 1, 2, 3, 4. Temos que esperar que aquelas 4 voltem a carregar. Tipo, nós não podemos clicar no R e carregar. Eles são a carregar automáticamente. Vocês podem ver, ó. 1, ok, perceberam? O dano dele é bom, é razoável. Vocês podem ver que é bom. A distância deve ser uma bela bosta, deixa eu ver. Ok, não deu para ver que ele também já estava a surro. Vamos aqui ver, olha aqui este bote. Ok, os tiros são rápidos. Os surros são bem rápidos, vocês podem ver. Eu estou a ver isso para a primeira vez, então eu não sei muito bem. Mas os tiros são rápidos, ok? Nós temos a primeira habilidade dele, que é um soco só. Vocês podem ver que nós podemos carregar e dar um soco. Muito, muito, muito forte. Podemos usar um soco bem forte. Então, é muito potente, ó. Nossa, mano, bichão. Cooldown de 4 segundos. Vocês podem ver, ó. Ok, não é? Vocês viram que ele, com um soco, pode matar diretamente um personagem. Ele tem vida cheia, ó. Carregar no máximo. Não, ok, dá metade da vida. Deve dar 100 pontos de vida. Então não mata logo. E... Nossa, mano, brutal, brutal. Tem knockback. Habilidades todas tem knockback. Deixa eu ver aqui. Aqui não consigo mostrar. Espera aí. Aqui, pessoal, vamos ver se ele tem um knockback muito alto. Ok, tem um knockback muito alto. E vocês podem ver que ele voa bastante longe, ó. Nossa, mano, brutal. Vocês podem ver que ele regenerou vida. Porquê? Quanto mais vocês batem com esta habilidade, mais vida o Doomfist ganha. É um escudo extra que vai diminuindo. Vocês vamos ver aqui juntos. Aqui no F1. Que não é F1. Podemos ver aqui, pessoal. Aqui, ó. Arma difusa... Arma difusa de cura. Alcance. Arma dif... Arma difusa de cura de alcance. Recarrega automaticamente. Ou seja, ele recarrega automaticamente. A habilidade que nós estávamos a usar é esta aqui. Seguro para carregar e depois solto para realizar uma investida e arremesse para longe um inimigo. O dano aumenta quando o inimigo acertar uma parede. Ou seja, o dano aumenta se ele for acertado por uma parede. Se ele for contra uma parede, o aumento... Como é que se diz? A vida aumenta. Aqui temos aqui outro... O passivo, que é o que eu estava a explicar. A melhor defesa. Causar dano com habilidade geral. Escudos pessoais temporariamente. Ou seja, eles ganham escudos. Devem ser os escudos iguais a da Symmetra. Então não deve ser uma coisa assim tão OP. É só quando ele bate com a luva. Ok pessoal? Vocês podem ver. Ganham uma certa vida. Eu vou tentar usar se é boa defesa. Tipo, se aguenta há muito tempo o dano ou assim. Vamos cá testar. O cooldown é muito bom desta habilidade. Vamos lá testar pessoal. Espera aí. Calma. 3, 2, 1... Brrrr! Ok, agora vamos ver aqui. Calma. Ele não está disparado. Espera. Ok. É como os escudos da Symmetra. Basicamente. Ok pessoal? Cura menos devagar. Tipo, ou seja, a vida que vai embora é menos. Não vai tão rápido. Então é. Vamos aqui então ver o segundo habilidade. A segunda habilidade é esta aqui. Gancho ascendente. Gancho ascendente. Que é a habilidade? Desculpem. Arremessa o inimigo no ar. Ok. Vamos lá ver. Eu tenho... Vamos usar aqui a primeira habilidade. A segunda habilidade. Que é só arremessar para cima. Vocês viram? Ele dá tipo... Ele salta para a frente. E ele puxa o inimigo para trás. Vamos usar aqui outra vez novamente a habilidade. Ele dá assim um pulzinho. Opa! Pumba! Estão a ver? E ele volta... Vem para a frente. Estão a perceber? Ele dá tipo uma tapa aqui no chão. E o inimigo volta para a frente. Vamos usar aqui mais uma última vez. Pumba! Ok. Este aqui moveu. Temos a terceira habilidade que é pular para a frente. Batendo no chão. Ou seja, ele vai pular e dá um tipo um soco no chão. É assim ó. Opa! E... Para... Ok, paraí, paraí, paraí. Eu não percebi muito bem a habilidade. Mas ele dá um soco e vamos ter que voltar a ativar a habilidade. Vamos lá. Vou tentar. Oh sim. E... E assim. Eu não percebi. Ok, calma, calma. Vamos testar mais uma vez. É porque eu tento usar e não dá. Deixa eu ver. Eu acho que é só um soco. É assim. E assim. Não, mano. Ok. Eu não estou a perceber muito bem a habilidade deste gajo. Espera aí. Nossa! Entendi, entendi. Ele dá um... Ok, vamos lá pessoal. Vocês podem ver que temos que usar tipo... A primeira... Mostra que lá já está trocado. Então, nós temos que usar esta habilidade. E depois é aquele que bateu no chão. Brrrr. Perceberam? E depois ele volta... Os botes... Tipo, não recebem knockback e voltem para a frente. Ok, pessoal? Mais uma vez. O meu, neste caso, é para baixo. E clicar. Pumba. Ok, pessoal? E nós vamos ter agora a última. Eu vou carregá-la já já. Deixa-me só... Carregar ela aqui. Ok. Eu só estava a ver se ela dava para a frente. Ok. Não consegui. É que eu tenho que trocar nos teclados. Porque eu não estou habituado. Eu não configurei o domofício. Então, é. Nossa, mano. Ele é bruto, mano. Ele é bruto, bruto, bruto. Muito OP, pessoal. Muito OP. Muito bom. Adorei, adorei, adorei. Vamos aqui. Ok. Ulti. Ulti é um meteorito. Basicamente, ele carrega... Vamos usar aqui. Vamos usar aqui. Ele salta para cima. E nós podemos andar e fazer um apaque no meteorito. Que é que ele cai, ó. BUM! Quem acertar, recebe 100% do dano. E o resto, à volta, leva um knockback muito grande. Por isso, está aqui o domofício. Basicamente, o domofício é este personagem. Eu vou tentar carregar mais uma vez a habilidade. Olha lá, pessoal. Já tem a ulti. 3, 2, 1. Ele salta. E o que é que... Olha aqui. Vou acertar este personagem. Vai levar 100% do dano. Ok. Não acertei. Mesmo assim, levou com muito dano. Ok, pessoal. Basicamente, é isto. Ok? Vocês podem ver que os cuidos do domofício estão a aumentar. Por causa da defesa, da pacifa dele. E ele vai aumentando quanto dano ele fizer com a luva. Basicamente, é isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixa aqui o like. Finalmente, um fist chegou. Eu juro que está brutalíssimo. Está um herói espetacular. Vai ser um main, com certeza, na defesa. Vai ser de um fist e sombra main no ataque. Certezinha, mano. Olha para isto. Caraca! GG, pessoal. Deixa o like. E é isso. Obrigado. E aí